Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode personalizar um pouco da aparência do seu novo website. As alterações que podem ser feitas em relação à aparência diz respeito à indicação de contatos, alteração do brasão ou da logo que aparece aqui na nossa página. Eu posso também configurar os ícones dos apoiadores da sua página que aparecem aqui na parte inferior, podem ser patrocinadores ou agências de fomento, bem como demais configurações. Então para fazer as alterações nestas questões do layout da página, a gente deve entrar na área restrita de edição, clicando na opção área restrita no canto superior da página. Neste caso, como eu já estou logado nos sistemas UFSC, eu não precisei fazer a minha autenticação de usuário. Caso você não esteja, você primeiro precisa fazer o seu login utilizando o seu IDUFSC. Então para fazer todas essas configurações que eu mencionei anteriormente, a gente aqui no menu lateral vai clicar na opção aparência e aí a gente vai clicar na opção personalizar. Quando você acessar esse menu, você vai ser direcionada para esta página. Nesta página, então, vão ter diferentes opções de alteração de aparência do seu website e aqui na parte direita você vai ter uma visualização prévia de todas as alterações que vão ser feitas. As alterações que a gente vai realizar, elas estão contidas todas no menu opções UFSC. Então aqui nesse menu de opções UFSC, o que a gente consegue alterar? Eu consigo fornecer para o meu site uma informação de campanha, uma campanha de ativismo. Eu posso alterar links de redes sociais, eu posso alterar a logo do nosso site, eu posso incluir fotos como num carrossel, posso colocar informações de contato e ainda indicar apoiadores ou patrocinadores do evento. Nas opções de campanha, clicando aqui, o que seria essa campanha? A campanha vai ser uma mensagem de ativismo, pode ser um endereço eletrônico, uma logo, enfim. Pode ser qualquer tipo de ativismo que a sua página, o seu evento, o seu grupo de pesquisa está dando apoio. Essas opções de campanha, elas vão aparecer aqui na parte superior do seu site. Como padrão, se você não configurar nenhum tipo de campanha específica, toda a ação que é apoiada pela UFSC, ela é replicada para todas as suas páginas. Então mesmo que você não indique nenhuma informação de campanha aqui, vai aparecer sempre que uma nova campanha de ativismo for apoiada pela universidade. Bom, para eu adicionar uma imagem de campanha, uma imagem de ativismo, eu preciso fornecer as informações de endereço da imagem e eu posso colocar opcionalmente o título da imagem e o link de acesso. Então, por exemplo, eu posso estar num período, a gente pode estar num período da campanha contra o HIV e AIDS. Então, eu posso aqui adicionar uma imagem que vai representar essa campanha. Eu posso colocar também associada a essa imagem um link de acesso para a página do Ministério da Saúde, por exemplo. Neste caso, todas as imagens que a gente vai adicionar que são mensagens de ativismo, estas imagens só podem ser adicionadas se elas estiverem já disponíveis na internet. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar uma imagem de campanha do HIV. Então, aqui eu tenho uma imagem de campanha contra a HIV e a AIDS, né? E eu tenho essa imagem disponível na internet. Preciso fazer a cópia do link dessa imagem, que está disponível no Google, por exemplo. E lá nas minhas configurações eu colo esse endereço. Então, ao colar o endereço da imagem, esse brasão, essa logo, vai aparecer aqui no topo superior da nossa página. Eu posso associar aqui um link direto para o Ministério da Saúde. E aí a pessoa, quando passar o cursor sobre essa imagem de ativismo, ela pode clicar e ser direcionada, por exemplo, para a página da campanha. Nesse nosso exemplo, eu não vou colocar nenhum tipo de imagem de ativismo. Então, se você não desejar também, é só deixar essa configuração em branco. Na sua web página, você tem links de acesso às principais redes sociais, como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e assim por diante. Como padrão também, se você não configurar os links de acesso, todos estes links na sua web página vão direcionar o usuário para as redes sociais da UFSC. Então, caso você esteja criando um evento e você tem um Facebook do evento, um Instagram do evento, você pode clicar aqui nesta opção de links de redes sociais e fornecer todos os links de acesso. Estes links, então, eles vão estar associados a estes botões de navegação da sua web página, direcionando automaticamente o usuário para as suas redes sociais. Uma outra possibilidade é de alteração da logo. A logo que pode ser alterada é esse brasão aqui, que no caso padrão aparece o brasão da UFSC. Então, eu posso colocar aqui uma foto que representa o seu evento, a logomarca do seu grupo de pesquisa e assim por diante. Então, para alterar essa logo, eu vou clicar aqui na opção Logo e eu vou ser redirecionado para incluir uma imagem. Então, eu posso selecionar uma imagem clicando nesta opção. Bom, quando eu clico nesta opção, eu vou vir aqui para uma tela para enviar um arquivo do meu computador ou, então, eu posso vir aqui na opção Biblioteca de Mídia se eu já tiver algum tipo de arquivo já selecionado. Neste caso aqui, eu não tenho nenhum item cadastrado na minha biblioteca. Então, eu preciso selecionar um arquivo. Então, fazendo a seleção do arquivo, eu vou colocar uma imagem que represente o nosso simpósio sobre educação e tecnologia. Então, aqui eu estou colocando uma imagem fictícia, né? Eu posso colocar uma legenda, um título para a imagem, se eu preferir. E eu venho aqui e clico em selecionar. Nesta área, então, eu posso fazer o recorte da imagem. Aqui eu tenho a área que vai aparecer no site. Eu posso expandir ou não, né? Essa área de acordo com a configuração. No caso, essa é a área máxima. Então, eu posso aqui dar um foco maior ou menor para uma região da imagem e fazer as configurações necessárias. Então, eu venho aqui e recortar a imagem. E pronto. A imagem já foi adicionada e ela vai aparecer aqui como a logo do meu website desse evento. Uma outra possibilidade que a gente tem é de incluir fotos. Estas fotos, elas vão aparecer aqui na lateral direita na forma de um carrossel. Então, a cada vez que eu der um atualizar na página, um refresh na página, eu posso colocar aqui diferentes imagens que irão aparecer aleatoriamente no seu website. Então, para adicionar essas imagens, eu vou clicar aqui na opção fotos. E aqui, nesta opção, eu tenho a possibilidade de incluir até quatro imagens. Então, estas imagens, elas podem ser enviadas a partir do seu banco de imagens ou de um arquivo do seu computador. Então, aqui, como eu já incluí uma imagem de logo, ela vai aparecer aqui na minha biblioteca de mídias. Caso eu queira enviar uma imagem do meu computador, eu tenho que clicar aqui nesta opção enviar arquivos. Então, eu venho aqui em selecionar arquivos. E aí, então, eu vou escolher aqui imagens, né? Eu vou escolher esta imagem para aparecer aqui no topo do meu site. Novamente, eu preciso editar aqui as opções de recorte. Nesse caso, a minha área pode ser alterada, porque eu não tenho restrição de espaço. Então, eu vou fazer aqui um recorte de modo a pegar toda a imagem. E clico aqui em recortar imagem. Bom, eu posso adicionar duas, três, quatro imagens, né? No máximo, quatro imagens. E a cada imagem, eu também posso colocar um hiperlink de acesso a um site externo. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, imagens de universidades parceiras do meu evento. E se o usuário correr com o cursor sobre essa imagem, ele pode ser redirecionado para o website destas universidades. Bom, como vocês podem perceber, eu adicionei aqui uma imagem para aparecer no meu site. E esta imagem não apareceu aqui na minha visualização prévia. Por quê? Porque eu preciso fazer uma configuração para que ela apareça. Então, para fazer isso, eu preciso sair deste menu de edição. E antes de fazer essa saída, eu preciso clicar em salvar e publicar. Então, sempre que vocês fizerem todas as alterações e finalizarem estas alterações, vocês têm que clicar em salvar e publicar para as suas alterações serem confirmadas. Então, uma vez que eu já fiz essas configurações aqui no nosso site, eu vou retornar para o menu inicial, para aquela minha página de edição do meu website, clicando aqui em fechar. Então, eu voltei aqui para o meu painel de edição e para eu fazer a configuração de modo que a imagem que a gente adicionou apareça na nossa página no canto lateral direito, eu preciso aqui nessas opções do menu lateral e clicar em aparência e aí depois na opção widgets. Pois bem, então esses widgets, eles são algumas funções que a gente pode adicionar na nossa página. Então, vejam que aqui eu vou ter algumas opções de menu principal que a gente vai aprender a como configurar e aqui a gente tem uma coluna da direita que está em branco. Então, eu quero que aquela imagem que eu adicionei no nosso site, ele apareça no canto lateral direito da minha página. Então, eu preciso adicionar aqui um widget para ele puxar essa imagem. Então, todos esses menus de opções, eles estão disponíveis aqui nessa listagem. Então, eu posso colocar várias informações na minha coluna da direita e no caso, eu quero colocar uma imagem, certo? Então, eu vou vir aqui na opção UFSC Fotos, que é o widget que mostra as fotos em carrocél no seu site. Então, eu consigo adicionar fazendo o arraste aqui para a coluna da direita. Pois bem, agora eu já fiz a inclusão desse widget na minha coluna da direita e eu vou confirmar clicando em salvar. Pronto. Agora, eu já vou conseguir visualizar aquela imagem no meu site. Então, eu vou retornar para o menu que a gente estava anteriormente, indo em aparência, personalizar. e vejam que agora já aparece a imagem que nós adicionamos. Eu vou retornar aqui no menu opções UFSC e continuar a fazer as edições necessárias. Então, aqui eu posso também editar as informações de contato. As informações de contato no nosso site, elas vão aparecer aqui nesse quadrado de informações já pré-configurado. Então, basta eu clicar aqui e eu posso digitar aqui as informações de contato. Então, eu forneço as informações de contato aqui nesse quadro. Vejam que conforme eu faço a digitação, eu já consigo ver a visualização prévia nessa página lateral. Finalizado, eu venho e clico em salvar e publicar. Pronto, as informações de contato foram já alteradas. Retorno para o menu anterior e agora, por fim, eu posso ainda configurar as funções de apoiadores. Os apoiadores, eles vão aparecer aqui na parte inferior do seu site. Como padrão, vai aparecer, então, a logo da CETIC e páginas UFSC. Então, sempre aparecem todas as páginas criadas no sistema páginas UFSC. Então, aqui neste exemplo, vamos supor que o nosso simpósio seja apoiado pelo CNPq. Então, eu quero colocar aqui a logo do CNPq como sendo um apoiador do meu evento. Então, eu devo clicar aqui em apoiadores e selecionar uma imagem. Então, aqui eu vou enviar um arquivo que vai ser a imagem da logo do CNPq. Selecionei a imagem, clico em selecionar. Faço o recorte necessário, pegando toda a área da logo e clico em recortar imagem. Pronto. Vai aparecer aqui para a gente a logo do CNPq. Tá certo? A gente tem que tomar cuidado com o tamanho da imagem para que na hora do recorte a logo não fique pela metade como nesse caso. Então, eu precisaria editar exatamente o tamanho dessa imagem para eu não ter esses recortes. Mas isso é uma questão estética que depois vocês podem ir ajustando. Finalizadas as edições, eu clico em salvar e publicar. Pronto. O nosso site já está salvo. Então, eu posso agora visualizar a nossa página. Nossa página, né? Vejam que eu tenho agora aquela visualização da imagem, eu tenho as informações de contato, eu alterei a logo, eu fiz uma série de modificações e aqui no final eu coloquei como apoiadores do CNPq. E aí E aí